A santa paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal se recebendo oficial. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comi também está tudo bem, graças a Deus. Olha como eu abri o vídeo hoje. Olha o meu look, como diz minha esposa, eu que lute, né? Falar em esposa, ela está aqui, olha aqui, olha. Oi pessoal, a paz de Deus a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um ótimo domingo aí a todos vocês, viu? Vocês têm um dia bem suado. O que você está fazendo? Estou aguando minhas meninas. Olha só, gente. Cuidando, né? Está bem verdinha, né? Ela gostou aqui desse ambiente aqui. No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar alguns ambientes aqui da chácara que eu não tinha mostrado no vídeo anterior. Lá vem ele, né? É um vídeo... Aí depois as minhas seguidoras vão lá e falam assim, eu já vi no canal do Xande. Não, mas eu vou mostrar algo que, assim, não é comum ela mostrar no canal dela. Mas eu acho lindo, porque é sinal que vocês estão acompanhando os dois canais. Eu fico muito feliz, viu? Está vendo, pessoal? É a união, né? A união faz a força. Eu já molhei a raiz dessas jibóias aqui. Eu só estou apando as... Nossa, pelo jeito ela fica enorme, né? Fica. Depois eu vou tirar um ramo para pôr na cozinha. Ah! Já acendi o fogão a lenha também. Ah, eu vou mostrar um pedaço lá. Olha aqui as suculentas dela, né? Estou lutando aqui para reviver minhas suculentas. Toda vez que eu venho gravar para cá, eu não deixo de mostrar a congregação lá, gente. Olha só. Que bonita, né? É uma visão que a gente tem todos os dias. Muito bom. E aí, é água com água só? É água só, água com água. Eu estou usando um pote. Olha que linda, olha. Dá a impressão que tem alguma essência nessa água. Olha que bonita, gente. Na mudança quebrou muito, mas olha como elas ficam lindas. Aí, daqui a pouco, o sol chega aqui. A Mel já queria derrubar tudo, né? Eu que lute. Não, nós que lute mesmo, né? Bom, enquanto ela vai aguando aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui no campo eu já tinha mostrado, né? A parte dos cupins que eu queimei ali, os cupins. Está tudo morto. Eu já vi já. Já revirei. Está tudo morto para eu fazer o projeto que eu falei para vocês. A esposa falou do fogão a lenha e está queimando mesmo aqui lenha, viu? Rapaz do céu. Está queimando lenha porque ela já colocou aqui um franguinho. Ó, olha o franguinho. Já tem um franguinho aqui já para assar. Hoje promete. Meu pai do céu. Ah, deixa eu mostrar aqui uma arara aqui que ela ganhou. Né? Da Vivian Rodrigues. Ela tem canal. Gente, olha que linda essa arara aqui. Bem bonita, né? Aos poucos nossa chácara vai ganhando vida. Gente, quem está acostumado a plantar vai até dar risada do que eu vou falar, né? Porque nós não... Não é o nosso forte. Nós estamos começando a mexer com plantação agora. Então minha esposa colocou um chuchu aqui, ó. E já está até grande já. Está com mais ou menos dois metros. Aí a intenção é ele pegar nessa grade aqui do campo, né? E ficar igual aquele chuchu lá atrás lá. Que é um chuchu que já tinha aqui. Então vamos lá. Ela plantou algumas coisas aqui. Né? Eu vou mostrar para vocês. Aqui tem um pezinho de limão. Eu não sei se eu mostrei no outro vídeo. E um outro ali. Esses dois foi nós que colocamos. Aquele pé de limão já tinha. E outro lá atrás. Aqui é o limão tai chi. E ali é o limão galeguinho. Sabe, pequeno? Aí eu coloquei aqui. Ali tem açafrão ali. Eu coloquei aqui, ó. Tomate, né? Tem um pezinho de tomate. Bem pequenininho aqui, ó. Já começou a dar esse tomate. Eu trouxe também hortelã. Olha como o hortelã está multiplicando. Era bem pequeno. Eu cheguei a mostrar num vídeo, né? Então ele vai dar... Ixi, vai dar muito. Aqui cebolinha. Aqui erva doce. Erva doce dá de bastante aqui. Eu sempre estou tirando porque é muito, né? Dá de bastante. Tem já erva doce ali. Só que... Aí é... Bom. Vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Tem mais aqui, ó. Vai multiplicando. Aqui mais tomate que eu plantei aqui, ó. Tem um pezinho de tomate aqui. Tomara que dê tomate logo. Porque eu gosto muito de tomate. Tem manjericão aqui, ó. Ó, manjericão. Ó, já está grande já. Está grande não, né? Já está mostrando vida. Olha essa vista do campo aqui, ó. Uma benção, né? Olha o pezinho de limão que eu falei para vocês. Esse é do limão tai chi, né? Nós já tivemos bastante limão. Agora ele está com pouco. E esse outro pé de limão aqui, que é o... O galeguinho. Está vendo? Tem bastante limão aqui, ó. A libelo lá vem aqui, ó. Ó, bastante limão aqui. Já pode colher esses aqui que estão amarelando, ó. Está vendo? Até esses verdinhos estão bem maciozinhos, ó. Já dá para colher. Olha quanto, gente. Nossa, meu Deus do céu. Multiplica isso aqui conforme você pega e tira. Ó, essa aqui. É a meia. Eu começo a gravar e ela já vem aqui. O pessoal já está acostumado com o jeito dela, já. E... Ó, aqui tem um boldo. Esse boldo não foi nós que plantamos, não. Já estava aqui, já. Mas o que eu quero mostrar para vocês... Deixa eu virar a câmera. Esse bosque que tem atrás de mim. Todo mundo me pergunta, né? Faz parte da chácara? Como que é? Todo mundo tem a curiosidade de saber como que é lá. Porque tem muitas árvores lá. Então eu vou gravar lá para vocês. Para vocês verem que interessante que é. Comigo está o Kaique aqui. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Paz de Deus. Paz de Deus. É o Kaique que vai comigo lá no bosque, lá para a gente mostrar para vocês. Nosso mamão já está grande, já. Ó, logo já é... Já é para a gente pegar e colher ele. Né? Só falta ele ficar amarelinho para a gente já tirar. Olha só, pessoal. Nossa, está muito bonita essa mambaia aí. Eu estou lutando com ela, viu? Porque ela tem vontade própria. Ela escolhe onde ela quer ficar. Mas ela se adaptou aí, né? Sei não, viu? É. Está parecendo o meu cabelo quando acorda. Olha só. Essa é da pequenininha. Ah, ela é... Nossa, muito bonita a coloração dela. É um tom de verde bonito. Adivinha onde eu vou agora? Nem imagino, Andejo. É para ficar em casa, filho. Não é para sair, não. Eu vou lá que o pessoal quer ver o bosque. Ah, tá. Você vai ao bosque. Vou mostrar o bosque lá para o pessoal. Bora com a gente? Não, eu vou... Eu estou aguardando as plantas, mas eu estou fazendo comida. É, ela está fazendo tudo. A gente, ela não para. Hoje não é dia de glória. É dia de glória, mas para ter a glória tem que ter o alimento. Vou... Como se diz, eu vou ainda fazer pão recheado. Aí eu já coloquei feijão de molho, o frango está assando, já fiz salada de batata. Aí eu quero ver se eu faço ainda a massa do pão e o recheio, para depois só montar. Olha o ânimo da pessoa, né? Domingo a gente quer caprichar e passa o dia na cozinha. Só que a Amanda fez pudim, a Amanda fez bolo de chocolate, tem bombom que ela fez também. Bom, como o meu vlog aqui é contínuo, né? Eu só dou pausa e continuo gravando, não faço edição. Não vai ser possível mostrar nesse vlog tudo isso que ela está falando. Mostrei para você que está assando frango, né? Mas tudo isso que ela está falando vai estar no canal dela lá. Com certeza vocês vão lá, né? Vão dar uma olhada lá que vai estar muito bom. Bom, bora para o bosque. Vamos, Kaique. Eu mostrei a Mel, não mostrei a Tissa, né? Olha ela aqui, ó. Camuflada na sombra. Fala para as deuses, pessoal. Para as deuses, ela é miau, mas ela não quer miau. Aliás, essa gata não mia, né? Ela é muda. Ela só faz um sinal de miado, mas não sai nada. Esse horário estaria tendo a Renan de jovens, né? Mas devido à pandemia, você vê a congregação fechada, né? Mas esse horário está tendo agora também a reunião de jovens online, né? Então as crianças estão tudo participando. Linda, né? Entramos aqui no bosque. Pessoal, olha só isso aqui. Parece que a gente está em uma floresta mesmo, né? Olha. Kaique, vamos pegar essa trilha aqui. Deixa eu ver se... Ah, tem um macaco aqui. Bom, passou. Se ele aparecer, se ele se aproximar, eu mostro para vocês. É muito bom essa trilha aqui. É muito inspiradora, né, Kaique? É isso aí. Vamos fazer essa pequena trilha aqui, gente. Que aqui é legal. Aqui. É muito bacana aqui. Lá para baixo tem um rio, né? Tem um rio lá para baixo. Olha. Olha uma trilha aqui. Kaique, você que lute aqui, viu? Você que lute aqui. Abaixa a cabeça. Olha só as árvores aqui. E o som da natureza, né? Já vem o borboleta aqui saudar a gente, Kaique. Gente, está vendo aqui esse patamar aqui? Aqui o pessoal coloca frutas aqui. Banana, né? E os macaquinhos, eles descem aqui para comer. Hoje não colocaram ainda. Então, essa aqui é uma área verde, né? Ela é a extensão da chácara. Ela não pertence, assim, à chácara. Não é nossa. Como é uma área verde, né? Ela não está fechada junto com a chácara, né? Ali, ó. Ali dá para descer também. Mas nós não vamos descer lá, não. Né, Kaique? Ou você quer descer ali? Eu não quero descer lá, não. Não vou descer, não. Porque depois é ruim subir. Né? Eu não lembro se é lá por trás. É muito grande aqui. Muito grande. Quando o rio enche, Kaique, ele vem até aqui, ó. Está vendo aqui embaixo? Quando o rio enche muito, a água chega até aqui, ó. Nesse... Naquela terra ali. Mas demora. Às vezes só que acontece isso, né? Então, está aqui a visão daqui, ó. O sol querendo aparecer nas frechas das árvores, né? Olha o som da natureza. Tem uma moto passando também, né? A moto não faz parte da natureza, não. Eu que lute aqui, pessoal. Tem um galho caído aqui, ó. Ou melhor, uma árvore caída, né? Tá aí. Tá aqui. Ó. Cadê o Kaique? Olha lá. A Pri, a Mel. Então... Estão ali de mirada, né? Porque dessa vez nós viemos pra cá e ela não veio. Ela está de mirada aqui. Ela aqui, Lu. Gente, aqui é muito alta. O meu olho já está subindo nessa árvore. Ela é terrível. É muito alta aqui, ó. Xande e o Kaique está pra lá, ó. Tudo limpinho. Bastante sombra. Só que assim, pra ir lá, tem que passar o... Os pernelongos já me picou aqui, já. Eu que lute. Gente, vocês podem ver que aqui não tem lixo, ó. Tem as plaquinhas ali, ó. Os escritos proibidos de jogar lixo, né? O pessoal respeita bastante. Uma coisa ou outra a gente acaba vendo, né? Mas estão sempre tirando aqui. Essa árvore aqui, aquela espinhuda. Eu esqueci o nome. Eu falei no outro vídeo. Aí vocês falaram o nome dela. Assim que ela é muito grande. Enorme, né? Pra abraçar ela aqui, dá trabalho. Gente, o Kaique veio aqui. Ele explorou pela primeira vez, né? Porque não dá tempo, né, Kaique? Muita coisa pra ser feita, né? Na chácara. Muita coisa pra explorar. Então nós quase não viemos aqui. A gente quase não veio pra cá. Então hoje nós viemos aqui pra nos inspirar nesse vídeo e mostrar pra vocês. Tá certo? Então é isso que eu queria mostrar pro vídeo não ficar muito longo. Tem até a formiga aqui. Eu vou encerrar por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E comente aí. Eu desejo que Deus abençoe o dia de cada um. Abençoe a vida de cada um. Todos fiquem com Deus. A paz de Deus. Tchau. 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 Obrigado.